Jojo Todinho processou Val Marchiori por um comentário gordofóbico, isso foi em 2023 e agora saiu a audiência e a Jojo Todinho não apareceu na audiência porque ela fala que não foi citada. Então vamos acompanhar a briga entre Jojo Todinho e Val, a socialite mais encrenqueira da TV. A Val sempre está se envolvendo em encrenca. A Jojo Todinho também não arreda o pé, ela gosta de um barraco, então vamos acompanhar o vídeo, deixa teu like, comenta tua opinião, compartilha e até o próximo vídeo, um grande abraço. Olá Fabiola, tudo bem? Gente, estou aqui para comentar, que coisa mais feia, que vergonha. A Jojo Todinho moveu um processo contra mim, não foi na audiência, desrespeito total. Botou na sua rede social dormindo na casa dela, sabe? Um judiciário nosso já está abarrotado de processos, desperdiçando o meu tempo de judiciário também. Pois agora, dona Jojo, quem vai te processar sou eu, vou te processar porque eu quero de volta os honorários que eu paguei para os meus advogados, custa mais de 80 mil. Quero te processar pela minha perca de tempo, né? Porque eu sou empresária, eu sou mãe, eu tenho empresas para cuidar, eu não fico só desfilando a bunda por aí não, né? Eu trabalho muito. Então agora quem vai te processar será eu. E mais, eu vou na audiência sim, porque eu respeito os judiciários, tá bom? Hello Jojo, vergonha ali. Eu fui na audiência porque eu não fui citada, tá? E ela foi citada porque o oficial de justiça foi na casa dela. Então se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então eu não preciso estar presente. Eu ia entrar agora para tomar um banho, mas eu ia deixar uma coisa aqui clara, porque eu não sei quem é pior. Se a dona Valdirene Aparecida, seu advogado ou quem dá ibope para ela, tá? Gente, eu não fui à audiência porque eu não fui citada, tá? E ela foi citada porque o oficial de justiça foi na casa dela. Então se ela foi citada, ela tem que estar presente. Então eu não preciso estar presente porque eu não fui citada. Por quê? Porque vai ter uma audiência presencial. Entendeu, dona Valdirene Aparecida? Eu senti sua falta lá no baile da Vogue. Não te convidaram, não? Ah, tá. Eu acho que é por isso que a senhora deve estar hoje com o tempo, né? Querendo encher o saco. Tá bom, dona Valdirene? Um beijo, meu maracujá. Recalculando aqui a fala, né? A minha advogada deveria ter sido intimada, né? Pelo diário oficial ou eletrônico, né? E aí, não aconteceu isso. Não aconteceu. Eu, como é que eu vou estar presente numa coisa que não teve? Entendeu? É isso. Beijo, que eu tenho mais o que fazer. Dona Valdirene, se acalme, minha querida. Você tá muito nervosa. Você tá muito dignada. Se acalme. Ai, acordei. Beijo que eu vou tomar banho. Muitos compromissos. Tchau. Obrigado.